O anúncio era de um furgão furtado em 2010. O dono do carro viu a foto no site de compra e venda de usados e procurou a polícia civil. Os investigadores negociaram a compra do carro pela internet e marcaram um encontro no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, para pegar o furgão. O vendedor, Marcelo Batista, de 34 anos, foi preso em flagrante. Os policiais se fingiram de compradores para ver o que estava ocorrendo. No momento que nós solicitamos para verificar o carro, para ver se gostaríamos de comprá-lo e tudo mais, o rapaz trouxe o veículo, o veículo com a placa trocada. Ao analisar, verificamos ali, chassi raspado, a numeração do vidro ali, que já identificava, tratava-se de um veículo furtado em 2010. Há pouco mais de uma semana, outras três pessoas foram presas pela venda de produtos roubados na internet. Um policial militar e a esposa compraram aparelhos de ar-condicionado em uma loja de salvados e anunciaram as mercadorias em um site. Policiais civis também simularam uma compra para prender os suspeitos no momento da entrega dos aparelhos. O dono da loja, no campo cumprido, também foi preso por receptação. Sete condicionadores de ar foram apreendidos no comércio.